Jogos de Xbox One, mídia física ou digita na SPSN Games. Fala aí gamers, beleza? Aqui quem fala é o Prata, e nesse vídeo estamos aqui na ilha de Storm Island, no Forza Horizon 2, a expansão que adiciona um novo mapa ao jogo, alguns eventos novos também, e eu tô aqui pra fazer a lista de experiência aqui da Storm Island. Vamos vir aqui, e nós temos duas listas de experiências novas aqui, que é essa e essa. Elas são bem curtas, tem apenas 4 itens em cada uma, a primeira inclusive eu já terminei ela, mas eu vou fazer ela novamente com vocês também. Então vamos aqui com o primeiro item, ele já está a 1,5 km distância da gente, vamos até ele lá, ver o que nos aguarda. Ô louco, o cara bateu de frente comigo aqui, que isso? Estragou a minha frente do meu carrinho. Bom, uma das características dessa expansão de Storm Island é esse clima chuvoso, essa tempestade, e é mais off-road. A gente tem ruas de terra lá no Forza Horizon, né? Ruas mais, alguns torneios off-road, mas é mais focado em off-road aqui na Storm Island. Com essa tempestade, esse clima, com essa chuva pesada, não tem lá. Chove no Horizon normal, mas não é como aqui com essa chuva pesada que tem aqui. Bom, já está logo ali na frente, nosso primeiro destino, que entra a floresta, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Detone as planícias de cinza no Rally Fighter. Beleza, esse daí é o Rally Fighter e a gente tem que destruir 90 placas. A gente tem o tempo limite ali, e de boa. Aqui não tem nenhum, pelo menos nessa primeira lista eu já concluí ela, e pelo que eu me lembro não tem nenhuma experiência que seja muito cabulosa. Bem tranquilo. Essa primeira aqui é uma mão com açúcar, só sai e destruindo as placas aqui. Não precisa se preocupar se deixar uma pra trás, não vale a pena voltar pra bater nela. Perde muito tempo. Como elas não são contadas, não tem apenas 90 aqui, gente, pode sair, deixar ela pra trás e acelerar aqui. Ó, estou deixando várias aqui, nossa, peraí. O importante é destruir 90 antes do tempo. Antes do tempo acabar. Vamos entrar dentro da estufa aqui, destruir umas plantinhas? Tadinha. Porra, mano. Peraí, 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 peraí. Vou pegar aquelas ali também. Olha, não peguei aquela. Que droga. Desse jeito eu não vou conseguir terminar. Por mais fácil que seja esse daqui. 66, 70, falta 30, não. Falta 18, né, só 90. Não são 100, só 90. Já estava achando que era 100, mas não, só 90. Então faltam só 10 e eu tenho 14 segundos pra destruir 10. Será que vai? 5, ó. Ó, já era. Tranquilo. Mesmo fazendo várias cagadas, a gente consegue. De boa essa daqui. Sucesso. Destruir 90 as placas. Colopula, 2.900 XP. Ó, já estou com 151 de level, hein. Já sou pulseirinha dourada aqui no Force Horizon. Ok, concluímos o primeiro item da lista de experiência. Assim como a gente fez com a lista de experiência Porsche, eu vou fazer um item por vídeo apenas. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Se gostou, deixa o seu like. Favorite o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E... Tudo de bom. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.